Quem sabe qual é o próximo álbum que faz aniversário essa semana? Quarto álbum, hein? Nós temos sete, temos maratona hoje. Quem sabe qual é? Esse álbum, ele foi gravado apesar de não ser o mais popular, mas ele carrega uma das nossas essências do nosso chamado ministério e eu me alegro de termos obedecido ao Senhor, ido a um lugar tão difícil, que precisava tanto e continua precisando de intercessores, profetas, levantando o altar de adoração nos lugares mais idólatras que o Senhor Jesus está resgatando na nação brasileira, porque tem muito crente, tem muita gente se convertendo ao Senhor e levantando só o nome dele. É! Belém do Pará foi o lugar desse grande ajuntamento em que nós gravamos o álbum Vamos colocar aqui pra vocês ouvirem? Por amor de ti, ó Brasil! É a palavra cantada, a palavra musicada, Isaías 62. Eu não sei se vocês repararam, esse foi o primeiro álbum que a gente estava de camisetas de malha. Naqueles dias, naqueles anos, não existia malharia gospel, gente. Foi uma inovação, foi algo realmente pioneiro que a gente fez, com camisetas bem boladas, com artes bem bonitas, dentro do tema desse álbum, faz parte do figurino. Vamos cantar? Por amor de ti, ó Brasil, não me calarei, nem me aquietarei. Sob os teus muros, ó Brasil, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Somos nós, esses atalaias do Senhor? Por amor de ti, por amor de ti. Eu amo esse arranjo vocal. Por amor de ti, por amor de ti, ó Brasil! Vós que fareis lembrado, Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que nos ponha. Por objeto de louvor na terra, chamados por um novo nome, que a boca do Senhor dirá, profetiza, e a nossa justiça brilhará, até que nos faça ser coroa de glória. Nas mãos do nosso Deus, Por amor de ti, ó Brasil, não me calarei. Muito especial. E esse repertório também é muito lindo, né? Na terra seca e estéreo, a chuva do céu desceu. E eu estava ali, e nos extras, eu trouxe o meu filho milagre, o meu primeiro milagre, o Isaac, e apresentei para o público. Foi uma forma de dizer obrigado a todos que oraram, porque no ano anterior, eu estava ali no... Ainda existia uma cruz com a barriguinha, mas não quis falar nada, porque eu estava assim, tentando preservar ao máximo esse assunto. E no ano anterior ainda, foi o Esperança, quando eu chorei em público e declarei toda a dor da esterilidade. E as lições que eu estava aprendendo, eu cantei no espontâneo, falei com vocês, a vida está no interior da árvore, não é? E a própria música Esperança, que nasceu dessa espera. Então agora, era a hora de celebrar, né? Que a chuva do céu desceu Onde eu tocar Haverá mudança Haverá tua bênção Pois está comigo Tua glória se revelará E onde eu passar Tem que ser, gente. Temos que levar transformação. E esse álbum, esse repertório fala muito disso, Dessa nossa vida com Deus Mudando ao nosso redor, né? Santo Como tu és Eu quero ser santo Como tu és Primeiro João Sei que um dia eu te verei Face a face serei Não está lá assim Santo Como tu és E o apóstolo João nos escreveu Por isso, a si mesmo se santifica todo aquele que tem nele esta esperança Uau! Rei dos reis Reina sobre nós Até destruir As obras do diabo Desfazer toda a opressão Demais, né? Eu amo essa música. Tu és o remédio E estás em nós Na voz do André Liberamos teu rio E a cura Para os povos Amo, 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 amo Porque para Deus Não haverá impossíveis Porque para Deus Não haverá impossíveis Em todas as suas palavras Volta lá Na sua plataforma digital favorita Para ouvir Para ouvir outra vez Todo o álbum Por amor de ti ao Brasil Esse repertório merece Muita unção, né? Daí vem a música Tu reinas Que até nós regravamos Como tema lá no sertão E todos os mais de 70 mil Adoradores ali reunidos Na arena e amada De joelhos De joelhos Jesus Filho de Deus Diante de ti Todo o joelho Se dobrará Te entronizamos Que música solene Entre os louvores Pois tu é santo E digno De ser engrandecido Ó Deus Recebe nossa adoração Dá vontade de chorar Quando eu compus essa música Eu me lembrei agora, sabe? Daquele momento em que A presença do Senhor foi tão forte Que eu estava prostrada E a presença dele Parecia mesmo Que eu podia tocar o Senhor Mas era uma presença majestosa Sabe? Era solene mesmo O rei A majestade do rei Teu povo canta a ti Se prostra diante de ti Diante do teu trono Na beleza da santidade Te adoramos majestade Rei de toda glória Gente, que coisa linda Gente, que coisa linda Vamos encher as nossas salas Os nossos carros As nossas vidas Com esses louvores E terminamos com a declaração De Isaías 9 Teu domínio não terá fim Teu domínio não terá fim Muito lindo Maravilhoso E aí E aí